Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari do canal Eu Pesco Muito, estou aqui hoje no pesqueiro Feltrin para mais uma pescaria, estou aqui com o Renan, ele está ali arrumando as coisas dele para a gente já iniciar a pesca, escolhemos vir aqui hoje porque dia 24 do 2 foi solto vários peixes no pesqueiro e a gente veio ver se consegue pegar esses bitelos que são novidades aqui no Feltrin, acompanha nosso vídeo. Bom gente, como a gente está só em dois aqui hoje eu vou tentar filmar todas as iscas que eu vou usar, vou começar com a Macaúba, tem a dica do Minuto da Macaúba, se você não assistiu, olha aí na Play que tem como isca e aonde adquirir. Tá gente? Vamos começar por ela. E na outra vara, vou colocar o Fígado de Galinha. Tem a dica do Minuto também do Fígado de Galinha, gente. Dá uma olhadinha lá, se você não assistiu a dica do Minuto, tá? Bora aguardar. Vamos ver. Torça aí por mim, gente. Tá fofinho? 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 A fofinha não vem com passaporto não. Renata, ele veio pra te dar sorte. Sem papar. Deu pra ver o que que era? Era pacu? Perdeu. Gente, ainda não peguei nada. Não deu certo a risca de fígado e nem a da Macaúba. Então eu vou trocar as iscas da minha vara. Eu vou colocar uma com ovo. Vou pôr aqui o ovo cozido. Tenho dica do Minuto de como travar o ovo cozido. Se você não viu, vai ver lá. O ovo cozido é fácil de escapar, né gente? Muita gente não usa o ovo cozido por causa disso. Mas depois que você ver a dica do Minuto, nunca mais você vai perder o ovo cozido no arremesso, viu? Nunca mais. Assiste lá. É muito bom pra peixe de couro, gente. Ah, o que que eu vou deixar? Vou jogar ele mais aqui na beirada. Já vou dar mais uma chance. Olha lá as nuvem de chuva. Gente, continuo aqui. Ainda não peguei nada. E tem um pirarucu que fica passando aqui atrás de mim toda hora. Então eu troquei, ó. Coloquei um torpedo. Eu coloquei meu fígado ali. E agora eu vou arremessar aqui com uma massa, ó. A ração moída 32% lá da Agrofesca Padovani. Vamos ver se vai dar certo, ó. Já mudei tudo a vara. Coloquei um chumbada. com boia, ó. Mudei todinho o equipamento. Tem que ir testando. Até que uma hora sai, né? Tchau. 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 de novo, e eu mudei o ponto aqui do pesqueiro, porque eu não tô conseguindo arremessar onde ele tá, aqui na ilha vamos ver se vai dar certo olha gente, eu tô aqui agora pescando já pesquei ali do outro lado perto da ilha já fui lá já tava aqui junto com o Renan agora de pouco tá difícil ai gente hoje só Jesus na causa mudei de lugar de novo tô numa parte aqui do lago que dá pra enxergar os peixes todos na superfície coloquei salsicha e massa de erva doce de fundo continuo tentando já tô toda vermelha e bola pra frente o céu aqui tá cheio de nuvens parece que daqui a pouquinho já vai começar a chover e eu não desisto vamos ver se vai dar certo sigo em oração torçam por mim gente, vocês conseguem enxergar a sombra dos peixes onde eles estão ali não sei se pela imagem vai dar pra ver olha esses pretos é tudo os peixes olha onde minha vara tá tá ali e eles não vêm gente, olha isso tá cheio de peixe aqui tá pra ver a olho nu eu tô jogando a isca em cima deles não é possível uma coisa dessa eu tô indignada tá feliz porque pescou dois peixes sossegada precisa de mais nada até já chamou pra ir embora olha lá gente, é sério eu preciso pegar alguma coisa é a segunda pesca que eu venho e não pego nada daqui a pouco eu vou comprar um aquário daqueles peixes em beta uma peneirinha vou ficar em casa catando ele falando que eu pesquei que eu acho que é mais barato que pagar um psicólogo, né? não dá fala pessoal viemos aqui finalizar nosso dia no pesqueiro Teutrim em Nova Odessa foi um dia razoável pra mim pra ela já nem tanto, né? tô fundando a nova equipe mandem suas inscrições eu sofro muito e tô vendendo minha parte na equipe eu pesco muito se você estiver indo bem na sua pescaria quiser comprar a minha parte tô vendendo um oitavo tá? então fazendo um leilão aqui e fundando uma nova equipe beleza? também vou ver se eu vendo a minha camiseta tô numa maré muito ruim bom? escutaram a choradeira, né? eu sofro muito é é nóis aí Luquinha você também tá nessa equipe, hein? é isso aí pessoal vamos aí finalizando mais um dia é que não dá pra ver no vídeo mas vai cair um pé d'água então pra gente continuar não queremos tomar uma chuva igual aquela do outro vídeo não e minha pirarara tá lá em casa sofrendo lili, hein? pra quem conhece, né? então valeu pessoal deixa seu like seu comentário se inscreva no nosso canal um beijinho e até a próxima pescaria gente, valeu! valeu, abraço!